Olá, gente! Nós vamos hoje para mais uma aula de Língua Portuguesa para o primeiro ano do Ensino Fundamental, certo? Hoje nós vamos dar início também a um texto-poema, certo? E ver o A, R e sua família, o A, S e sua família, o A, S com D e sua família. Mas vamos ao nosso texto do dia, que é esse aqui, leiam daí, certo? A borboleta bem colorida é como um retrato da própria vida. Tem borboleta toda amarela, como um dia de primavera. Tem borboleta toda branquinha, como o bumbum de uma criancinha. Tem borboleta toda pretinha, tem borboleta toda vermelha. Tem borboleta da cor da terra, tem borboleta da cor da telha. Se alguma borboleta nos seus cabelos pousar, é porque você é flor que ela gosta de beijar. E agora me diga e não faça careta, será que é gostoso ser uma borboleta? São muitas borboletinhas aqui, representando o nosso poema. Com o que se parece a borboleta amarela? Lá no texto fala isso. Que a borboleta amarela é o quê? É como um dia de primavera, não é isso? É como uma primavera, como um dia de primavera. Então, prestem atenção no poema, porque senão, como é que vocês vão... Uma observação. Todas as vezes que vocês lerem uma historinha ou escutarem uma historinha, prestem bastante atenção. Por quê? Como é que você vai poder contar a historinha para outra pessoa depois se você não sabe a historinha direito? Não é verdade? Vou prestar bastante aqui. O que significa cor de terra? Quando lá no poema fala que a borboleta é cor de terra, quer dizer o quê? Que ela é o quê? Que ela se refere à cor marrom. A terra não é meia marronzada? Não é marronzinha assim? Então, quando um texto fala que a borboleta é cor de terra, quer dizer que a borboleta ela é marrom. Qual é a sua cor favorita? A minha, eu acho que é a branca. Não sei. Mas, por exemplo, todas as cores são bonitas. Agora, vamos... Ah, não, salve. Ó. Lá no poema, nós encontramos a palavra borboleta, pousar e flor. Dá pra notar nessas palavras a questão de borboleta. Então, esse bor, dá pra notar que não é só um bo, borboleta. Que estranho, não fica? Então, aqui entra o R pra dar essa questão desse bor. Entendeu? Então, assim como pousar ou ar, tem um R no final, é flor. Então, quando o R entra em algumas palavras, acompanhando a questão da vogal, ele vai dar esse complemento. Borboleta. Pousar. Flor. Entenderam? Então, vocês vão entender muitas palavras a questão do A, R, I, O, U. Como aqui nós temos. Ca-ta. Ar-te. Si-co. U-r-so. Então, vocês percebem como o som da palavra fica diferente, ó. U-r-so. Tá bom? Então, essa é a função do R. Então, todas as vezes que vocês escutarem uma palavra que alguém te falar, que tem esse sonzinho lá, assim, ó. Carta. Então, vai ter um R acompanhando a vogal, tá bom? Complete as palavras. Então, aqui nós temos uma árvore, um circo e o urso. Aqui, para dar início, nós temos vorim. Então, o início de árvore é o quê? O-A-R. Então, ár-vore. E aqui nós temos o co. Então, é circo. Então, para fazer esse cir, como é que nós vamos escrever? O-C-I-R. Circo. E aqui nós temos um urso. Aqui nós temos já o so. Então, para formar urso, falta o quê? O-U-R. Ó, urso. Então, deu para vocês perceberem como o R faz diferença? Ó, árvore. Circo. Urso. Então, essa vai ser a fusão do R quando ela vem no final da sílaba. Logo depois da vogal, tá bom? Ele vai ter sempre essa singularidade. Então, lá no texto, deve também ter uma palavra chamada gostoso. Quando lá no final fala assim, será que é gostoso ser uma borboleta? Então, assim como nós temos o A-R-I-O-U-R no final da sílaba, nós também temos o S no final da sílaba. Só que no R fica carta, no F fica A-S-I-S-O-U. O som vai ser diferente. Lá é A-R, aqui é A-S. Só que tem um detalhe. Quando é A-Z, que tem o Z também no final da sílaba, ele vai ter o mesmo som. Então, ó, A-S-E-S-I-S-O-S-U-S. O som, a pronúncia deles é igual, igual, igual. Então, só dá pra saber diferenciar quando é na escrita. Aqui nós temos C-A-S-C-A, escrita com S. Aqui nós temos C-A-S-T-A, S também. Mas aqui nós já temos L-U-S e J-U-I-S. Deu pra perceber? Então, todas essas palavras, ó, L-U-S, parece até que é com S, né? Mas não é com S, é com Z. O som deles é idêntico, tá bom? Mas vamos pra uma atividade de fixação pra vocês compreenderem melhor, tá bom? Ó, complete as palavras com a família do A-S-I-S ou a família do A-S-I-S. Aqui nós temos uma escova. Então, pra mim, eu escrevo é escova. Eu escrevo com o quê? Com E-S, ó. E-cova. Aqui, ó, nós temos um rapaz. Rapaz. Esse paz, eu vou escrever com A-S ou A-Z. Rapaz. E esse aqui vai ser o A-Z. Aqui nós temos um bichinho que é uma mosca. Então, esse mos, eu vou escrever com o quê? Com O-S, ó, M-O-S. Mosca. E aqui nós temos arroz. Ó, A-R-O-S. Esse rosto do final é com O-S, ó, Z. Nesse caso, vai ser com O-Z. Então, na aula anterior, nós vimos que quando a palavra é colocada no plural, você acrescenta o S. Mas, quando a palavra tivesse som de S no final, que não for plural, como um rapaz, parece que tem um som de S, mas não é plural. Então, quando for um caso assim, sempre vai ser escrito com Z. Então, quando a palavra tiver o som de S, mas não for plural, é escrita com a letra Z. Ó, rapaz. Arroz. Tem o som do S, mas não é plural. Então, ela é escrita com Z. Isso é um fato. Toda palavrinha que tiver o som de S no final, que não estiver no plural, ela vai ser escrita com Z, tá bom? E, normalmente, no meio da palavra, quando tá assim, ó, escova. Normalmente, pra gente, sempre, ela vai ser escrita com S, ó. Escova. Mosca. Não tá no final. Normalmente, esse A, Z, E, Z, ela é mais utilizada no final da palavra. Como aqui nós podemos notar em rapaz e arroz. O Z tá no final da palavra, tá bom? Então, essa é uma observação que vocês vão, que eu tô fazendo pra ficar mais fácil pra vocês, na verdade. Mas, que no dia a dia, na questão da escrita de vocês, tá bom? Quando vocês escutarem uma palavrinha, aí vocês vão treinando e vocês vão reconhecendo quanto é A, S, quando é A, Z, tá bom? Tudo vai depender da quantidade de o quanto vocês escrevem e o quanto vocês lêem, tá bom? E é isso. A minha aula de hoje foi chegando sim. Era só isso. Uma aula bem fácil, tá bom? Essa foi a pergunta que eu utilizei. Me basei na coleção, eu gosto mais de língua portuguesa pra o primeiro ano, tá certo? E é isso, gente. Um beijão. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.